A gente nota aí uma diferença de tamanho entre as meninas bastante significativa. A gente nota aí uma diferença de tamanho entre as meninas bastante significativas. Fábrica, 7, Olivia Testa Lira, 8, Helena Ramos Gnu e na 9, Lívia Zimmer da Asda. Lembrando que todos os senhores podem acompanhar os resultados oficiais no site oficial da Federação Aquática do Paraná. O site é fdap.org.br. Lá está o balizamento. Em princípio, não há mudanças no balizamento, porque os técnicos são obrigados a fazer as suas substituições ou cortes antes do início da competição até o congresso técnico. E se há alguma ausência no balizamento, é passível de multa ou é necessário o atestado médico. Essas são as regras oficiais. Mais pais aqui com seus horários certinhos. Um filho nada às 11, outro às 16, porque estão no trabalho, né? Mas vão dar um jeitinho. E aí a disputa pelo primeiro lugar nação. Ainda não entrou no meu visual, aí vem a nadadora do recreio na raia 4 para despachar o melhor terço da série, a Cristal Angonese. Ela é que é bem maior em relação às outras nadadoras. Na raia 7, em segundo, a Olívia Testa do Lira. E em terceiro, a querida Ana Júlia Noal, lá da Pancha Pecó. Ela que já fez diversos trabalhos na Clínica Golda.